Aos poucos foram chegando e a animação ia crescendo. O carrozéu da GNR fazia os ensaios para a grande noite. O grande palco estava a ser montado, uma estrutura moderna e ampla que veio de Barcelos até Castelo Branco. Os primeiros sons ecoavam no campo da feira. A festa prometia. É sempre andar, caraca! Olha, Castelo Branco, isto promete ou não? Promete e muito, e muito. Está muito bonito, sim senhor, está espetáculo. É a paixão do nariz da minha. Não, 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 não. Música Não é lei condeixo? Este é mi condeixo? O tempo está bom onde é de ser? Música Eu queria uma porta morrendo Eu acaso fiz cá o serviço militar e tudo Portanto, esta terra para mim é batatas, está a ver? Já como isto tudo com batatas, com pão Vai superar os outros Infelizmente temos cá o nosso padre O meu penduro é o meu saquinho que ali está de viagem O meu queijinho de serrano que está lá também O faranel que se vem sempre com a gente Então ele está a trocá-la para o queijinho? É, pelo queijinho é melhor do que eu O queijinho é sempre melhor É da serra, está quentinho Está-se bem, está-se bem Como é que estamos de pendura? Está aqui ao meu lado Sou eu Eu vou mesmo de pendura Só que o companheiro está cá Está um rico dia Esperamos que esteja amanhã também É só para parar-se, isso? É só para parar-se por todo lado Tudo felizes, então Vamos gravar-se um ciclo É só ir embora É tudo Aqui há uns anos em Faro Chegamos lá E então assim, somos de Mafra E estava lá uma barraquinha à venda pão de Mafra Aqui também há E fomos lá até com o don da barraquinha Sabe onde é que ele era? De Braga A venda pão de Mafra Mete, sem dúvida Divisa o que aconteceu E Mete E depois temos a sorte de votar O fim de semana como estaram aí Uma tarefa muito difícil Só levantar imperial E isso é o problema Desculpe de estar em interromper Sabe porquê é que ele é especial? Não Porque eu nunca tinha visto isso acontecer Esta senhora adormece acima da mota Como é que é? Consegue? Mal Tem que nos contar essa história Isso é fácil E o equilíbrio? Faz tudo É preciso ter uma boa mota E um bom contorno O resto é uma boa conversa É porque não vai estar presente Em corpo Mas vai estar presente Nos nossos corações A pessoa mais importante Para nós todos Só lágrimas Só lágrimas E à noite Partirão as tochas Em sinal de memória Pelos motares falecidos Percorrendo as ruas Da cidade albicas drense No regresso ao campo da feira Tudo apostos Para o espetáculo Do carrossel Da Guarda Nacional Republicana Um grande espetáculo Muitos aplausos Uma numerosa assistência É um grande espetáculo É um grande espetáculo O que é isso? O que é isso? O que é isso?